Legendas por TIAGO ANDERSON Tinha no Facebook anunciado isso há uma semana, mas de qualquer das maneiras, obviamente que nem toda a gente que está no Facebook está no YouTube e nem toda a gente que está no YouTube está no Facebook e portanto acho que convinha fazer um vídeo na mesma aqui para as pessoas do YouTube especificamente sobre este assunto e sobre esclarecer o que é que vai acontecer no canal durante este tempo. Portanto, a grande questão era em termos de programação o que é que ia acontecer, pois bem, a programação esta semana mantém-se normal, portanto a partir da manhã, segunda-feira dia 6 de julho, vamos ter completamente normal de segunda até o próximo sábado, programação como ela costuma ser, mas depois a partir da outra semana, portanto da outra segunda-feira que será, portanto deixem-me ver aqui, 13, da semana do dia 13 ao dia 18, ao sábado dia 18, não vai haver vídeos normais, exatamente porque nós vamos estar em férias na Madeira, vamos passar lá uma semana durante o dia 10 ao dia 18. O que significa que não vamos poder gravar. O ano passado eu gravei e os vídeos foram lançados, eu fui para a Madeira na mesma uma semana e mais ou menos para esta altura também e os vídeos cheiram na mesma, mas o ano passado eram dois ou três vídeos, estando-se um cinco, é muito mais complicado estar a gravar tudo com antecedência e tudo mais. E ainda por mais porque a minha casa vai estar em obras durante esta semana, obras pequenas, mas seja como for, também me vai impedir um bocado de me concentrar nesta questão dos vídeos e tudo mais, porque tenho que me levantar cedo, não posso gravar até muito tarde, durante o dia não posso gravar porque estão cá os senhores a trabalhar, portanto, uma grande confusão. Mas seja como for, portanto, não vai dar mesmo, não tenho forma de gravar estes vídeos, mas vocês não vão ficar a seco, por assim dizer, não vão ficar sem vídeo nenhum, porque como eu tenho muitos vídeos já do Hot Seed, neste momento já vão na parte 19, se não estou em erro, e vocês só têm 15 turnos, se não estou enganado, publicados, o Hot Seed dos youtubers da comunidade lusófona vai andando de vento em polpa e, portanto, eu vou fazer o seguinte, vou lançar três partes durante esta semana, para ficarem bem separadas, na segunda, dia 13, precisamente, sai a parte 16, na quarta, dia 15, a parte 17 e na sexta, dia 17, sai a parte 18 e ficam assim três vídeozinhos, são vídeos mais pequenos, cada um, acho que nenhum deles chega a 15 minutos, mas é o que eu posso fazer aqui para não vos deixar completamente sem nada. Depois, claro que na outra semana, a partir da outra segunda-feira, portanto, dia 20, a programação volta ao normal completamente e, em princípio, até ao fim do verão não irá haver mais alterações nenhumas, porque, pronto, entretanto, eu em Agosto devo passar uma semanita ou outra ao VAR, mas aí dá para eu gravar com antecedência, porque já não vou ter a questão das obras aqui em casa, nem nada, e, portanto, enfim, dá para gravar seguido. Mas, portanto, desta vez não dá mesmo, portanto, lamento, vão ficar uma semana sem a programação normal, mas ficam com esses vídeos do HotSit de qualquer das maneiras. Portanto, só recapitulando direitinho, esta semana, de segunda a sábado, portanto, dia 6 ao dia 11, os vídeos saem normais, e o que eu quero dizer com o normal é, segunda-feira, a co-op com o Oivio no Shogun 2, Total War, Rise of the Samurai com a Calataira, às terças o Total War Geatas, do Atila com os Geatas, às quartas o Third Age com os Elfos e às quintas o Assassin's Creed, e no sábado que vem, dia 11, eu já não vou cá estar, mas deixo em programação para ser lançado, não faz mal, o vídeo da Teutonic Campaign. Depois, no domingo, dia 12, não vai haver vídeo, mas depois na segunda, há, segunda dia 13, HotSit, sem no assílco, República de Génova, terça 14, não há vídeo, quarta 15, HotSit, quinta 16, sem vídeo, sexta 17, com vídeo, HotSit. E dia 18, sábado dia 18, portanto, não há vídeo ainda, nem no domingo dia 19, e depois, a partir de segunda-feira, dia 20, voltamos ao Shogun 2, e portanto, tudo já completamente planificado. Eu vou, de qualquer maneira, pôr na descrição a programação, não detalhada, porque acho que vocês perceberam, mas só dar a ideia de quando é que há programação normal, quando é que não há, e quando é que a partir desse. Eu não vou querer estar a chamar de burros, mas às vezes há questões, há questões que aparecem uma ou outra, e vocês ficam sem perceber muito bem o que é que vai acontecer aqui neste dia ou naquele, e, assim, têm a certeza que têm tudo dito. E, portanto, é isso, malta. Foi a última vez que eu vos vi antes de ir para a Madeira, assim, cara a cara. Entretanto, vai haver vídeos durante esta semana toda normais, onde entraremos em contacto. Obviamente que os comentários vão ter que esperar um bocadinho. Eu não vou estar a respondê-los assim, logo, 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 diretamente, como costumo fazer quando estou aqui, porque eu passo bastante tempo no computador, eu sei, até faço mal, mesmo estando em férias, mas, pelo menos uma vez por dia, talvez à noite, vá tentar ir ao computador, enquanto que estiver na Madeira, para... só mesmo para ver os comentários e isso, nada mais. Só para responder às vossas questões, e, entretanto, também vai haver decisões para o roleplay, de certeza, mas o roleplay para mim vão ser duas semanas de separação entre o vídeo e quando estiver gravado três. Portanto, tenho tempo para ver essas coisas vossas. Portanto, é isso, malta. Espero que tenham ficado com tudo bem esclarecido e vemos-nos, então, pelos vídeos por aí. Fiquem bem, beijos, abraços e muitos palhaços. Até à próxima.